Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar aqui o boss Gigas. Eu tô jogando no normal, o boss apareceu aqui e eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz pra derrotar ele, tranquilo? Bora lá então. Primeiro X já aparecendo logo, de cara, pra você não tomar um pancadão na força. A luta começa, cara, foi logo na primeira. Eu não acho que o jogo seja assim tão difícil, o pessoal falando é um soul só porque você morre, os caras são todos hesitados. Cara, como vocês podem ver, eu tô abusando aqui do pairing. Toma mais um, toma mais um, não, eu, ai. Eu gosto muito dessa habilidade aqui que eu desbloqueei, que é de teletransportar pra fora. Eu aperto o círculo, põe pra frente e quando ele tenta te bater, quando ele tenta dar uma pancada forte, você vai parar nas costas dele, é muito maneiro. O pairing também ajuda, o problema é quando ele te encurrala no chão, né? Outra coisa que você tem que usar e abusar aqui, vou por cura, são os especiais. Vou pegar nesses especiais aqui, porque se eu tiver é pra usar, meu irmão. Ai, sai daí. Levei. Nojento, vem cá, nojento. Ai. Também nem tanto, né? Toma, toma, nojento. Ok, a vida dele tá quase pela metade. Vai dar uma pancada e já era. Ai. Deu pra desviar de boa, mas o negócio é que ele vem na segunda e eu já não esperava por essa. O cara me macetou ali no canto. Põe cura, põe cura, põe cura. Isso. Vamos lá. Outra coisa que eu nem esquento usando, olha ali, aquela bombinha ali eu podia ter utilizado, mas nem por isso. Ok. Novamente apelando pro Perry, Perry, Perry e sai. Sai muito cedo. Mais uma cura. Vamos lá. Perry. Isso. Perry não, foi desvio mesmo. Pra poder parar atrás dele. Agora eu consigo usar aqui um especial. Já utilizei. E fiz uma setinha aqui com ele, aqui, o bichinho. Toma. Ai. Isso. Pronto, vai falecer agora. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.